Olá, bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é Grace, se você ainda não me conhece, eu sou psicanalista e aí, no próximo mês, estou no internato médico pela Fundação Barceló. Enquanto a coisa não começa, eu resolvi aqui separar um vídeo que muito era pedido lá pelo Instagram. Que, inclusive, se você não me segue, aproveita e me siga por lá, que sempre eu tô compartilhando alguma coisa da minha vida, do meu dia-a-dia também. Que é, quais as diferenças que eu encontrei estudando na sede de Buenos Aires e na sede de Santo Tomé. Lembrando que eu vou compartilhar neste canal toda a minha jornada, os passos que virão daqui pra frente. Vou compartilhar tudo aqui neste canal, fazer vlogs semanais durante o internato. Então, aproveita, se inscreva no canal, já deixa esse like, que ajuda que este vídeo chegue pra mais pessoas e assim eu me motive a criar cada vez mais conteúdo para vocês. Este vídeo eu separei em duas partes. A primeira parte é essa aqui e a segunda parte vai depender se vocês ainda querem saber mais diferenças que eu encontrei, porque ainda tem. Então, pra não ficar muito grande esse vídeo, que eu acredito que já vai ficar, mas pra não ficar ainda mais, então eu quero que você comente aí parte 2. Eu quero a parte 2. Comente aí pedindo a parte 2 que eu vou trazer na sequência a continuação aí deste tema. Vocês estão carecas de saber que eu comecei uma parte da faculdade em Buenos Aires e o restante ali, o finalzinho, eu vim pra cá, pra São Borja, no finalzinho do quinto ano e fiz aqui, o objetivo era fazer o sexto ano e o internato por aqui. Exatamente isso que aconteceu. Então, eu cheguei no finalzinho do quinto ano e pronta pra começar aqui o sexto ano. Então, aqui o objetivo era fazer o sexto e agora eu vou fazer o internato por aqui também. Então, por conta disso, acabo tendo uma percepção do que é diferente em cada uma e quero trazer aqui pra vocês. Importante que vocês tenham em mente que eu vou trazer a minha percepção, a experiência segundo a experiência e no contexto que eu vivi. Então, pode ser que pessoas que estudem aqui ou que estudam em Buenos Aires tenham outra perspectiva, tenham outra visão da coisa. Então, eu só estou trazendo a partir do meu ponto de vista. Não é uma verdade absoluta, é apenas uma opinião baseada em uma experiência. Se você deseja estudar na Argentina, você pode fazer os trâmites com a gente. No primeiro comentário sempre de cada vídeo, eu deixo ali um WhatsApp em que você pode entrar em contato e pedir todas as informações. A primeira diferença, ela é um tanto óbvia, muito óbvia, que é a questão da estrutura. É óbvio que nós temos em Buenos Aires uma sede maravilhosa, lindíssima, novinha em folha, que está em plena expansão. Agora está saindo mais um prédio ali do lado, não sei em que vias que está isso agora, mas eu sei que vai ter ali um grande prédio para simulação, para um monte de coisa que eles pretendem implementar. No terceiro ano, eu estava na sede de Larreia. É uma outra sede que tem ali, que talvez vocês não conheçam, ou se vocês conhecem, vocês sabem da que eu estou falando. Ela é muito pequena, eu até acho que ela é menor do que a que nós temos aqui em Santo Tomé. Mas as nossas aulas eram ali, foi ali que eu comecei a faculdade. O pré-grado eu fiz em outra ainda. Em outra, era uma outra sede que também é ali na... Ai, como é que é o nome daquela avenida? Não lembro, mas é uma outra sede que tem ali. Então, o pré-grado eu fiz em uma e depois, a partir do segundo ano, eu fui para Larreia. Mas era extremamente pequena, não tinha muita coisa também. Então, em 2018, saiu esse prédio novo, que tanto estávamos aguardando. E nós inauguramos ali. Nós santamos, fomos os primeiros a santar naquelas cadeiras, inaugurar aquelas salas de aulas lindíssimas. Foi incrível, isso eu posso dizer para vocês. Foi assim, mudar da água para o vinho. Para quem estava acostumado a uma sede tão pequena, parecia que a gente estava em uma faculdade de filme, assim. Realmente foi, o impacto foi gigantesco. Eu ainda lembro da gente, às vezes, saindo da sede menor ali, indo para nova. A gente estava na maior empolgação. Tinha café, tinha biblioteca, tinha uma alhazinha externa, tinha um hall maravilhoso, enfim, era tudo muito grande e muito bonito. Agora, não vamos tapar o sol com a peneira. Eu não posso dizer para vocês que a sede de Santo Tomé, para quem já é acostumado ou foi acostumado a estar em Buenos Aires, que a sede é impecável. Realmente, a sede de Santo Tomé deixa muito a desejar. Eu acho que realmente a faculdade precisa investir mais na sede. O fato que me surpreendeu é que não tem biblioteca no mesmo prédio da faculdade. Isso me surpreendeu bastante, porque eu sempre fui uma pessoa acostumada, nos intervalos das aulas, estar, de fato, estudando numa biblioteca ou num café. E ali eu senti que não poderia fazer isso, já que essa biblioteca que tem não fica ali junto. Você tem que andar um pouquinho perto ali da praça da cidade, perto da Igreja Católica. Então, assim, acho que muitas vezes você se deslocar no intervalo de aula para ir até lá é um pouco inviável. Eu acho uma sede relativamente grande, mas é uma estrutura muito mais simples. Então, se você é apegado nesse detalhe estético, quem sabe, isso vai acabar te incomodando. A verdade é que você vai conseguir fazer em qualquer uma das duas aquilo que é importante, aquilo que você está ali para fazer, o essencial. Nenhuma vai impedir que você faça o que você precisa. O segundo ponto é a questão da cidade. Isso é um pouco lógico, não estou falando especificamente da sede, mas vamos considerar a cidade. Isso é uma diferença importante. Questão lógica, Buenos Aires é maior que Santo Tomé, muito maior que Santo Tomé. Então, a tua imersão cultural é muito maior. Buenos Aires, ele te oferece uma experiência riquíssima. Confesso que eu nunca usufruí tanto de Buenos Aires como eu deveria, porque eu vivia do apartamento para a faculdade, da faculdade para o apartamento, saía muito pouco. Tem muito lugar que eu nem conheço em Buenos Aires, embora tendo morado cinco anos por lá. Em Buenos Aires você tem museus, você tem pontos turísticos, você tem cafés lindíssimos, livrarias que são um encanto, você tem parques, você tem muita coisa que você pode fazer por lá. Óbvio que tudo isso será irrelevante se você não aproveitar nada disso, como foi o meu caso. Mas eu ainda acho que a principal vantagem que a gente tem em Buenos Aires, que eu tinha e que eu aproveitava isso sim, que era a questão de cursos, eventos e congressos. Lá é um lugar que vai te proporcionar muito mais isso do que Santo Tomé. Mas outra vez, isso torna-se irrelevante se você não fizer tudo isso. Por exemplo, eu conheço pessoas durante a faculdade que nunca foram a nenhum evento, nunca foram a um congresso, nunca fizeram um curso adicional. Então, isso não faria a menor diferença. Tá, mas aí vem o outro ponto. Santo Tomé é muito próximo do Brasil. Nós estamos aqui na fronteira, nós estamos falando da fronteira com o Brasil. O que isso pode te proporcionar? Quem sabe você viver do lado do Brasil, como é o que eu faço, e apenas ir para estudar na Argentina. Ou trabalhar até por aqui, tentar conciliar um trabalho do lado de cá e ir para a faculdade. Então, várias coisas você pode fazer nesse sentido. O principal é o custo de vida. A gente sabe que o custo de vida em Santo Tomé, ou até mesmo em São Bórgia, ele é menor do que aquele que nós temos em Buenos Aires. O que faz encarecer muito Buenos Aires, que é inclusive um fator que às vezes faz com que as pessoas desistam, é a questão do aluguel. O aluguel lá está caríssimo. E sendo que aqui, você pode encontrar um bom imóvel por um valor bem mais reduzido do que você encontraria lá. E você tem que pensar que esse custo de vida não é por um ano. Você precisa ter um custo de vida, muitas vezes, por seis, sete anos ou mais. Então, quando nós estamos falando de custo de vida, sim, é um ponto muito importante. E nós nunca sabemos o que nós vamos encontrar ao longo desses anos. Junto nesse custo, nós temos que pensar que Santo Tomé, o custo da mensalidade, também é menor que o custo da mensalidade de Buenos Aires. Então, isso também ajuda ali, no final, ter um custo mais reduzido. Ainda falando sobre essa questão de aluguel, Por exemplo, em Buenos Aires, eu morava num monoambiente. Era muito pequeno onde eu morava. Sim, eu pagava num valor bem legal onde eu morava. Mas era um lugar muito pequeno. Então, quando a gente veio pra cá, a gente foi morar numa casa grande. Depois, nós mudamos num apartamento. Maior ainda. E hoje, nós estamos ainda numa casa super espaçosa. É muito confortável. A gente gosta bastante daqui. A gente nunca morou num lugar pequeno. Com o valor que a gente tem, a gente mora num lugar muito legal. A gente vive muito melhor aqui do que quando a gente vivia em Buenos Aires. E isso, pra nós, é indiscutível. O terceiro ponto que eu quero trazer de uma sede pra outra é a questão do idioma. Como eu falei antes, Buenos Aires te proporciona essa imersão muito maior do que você estar em uma cidade de fronteira, por exemplo. Porque você conviver na fronteira, você convive com brasileiros o tempo todo. Não que em Buenos Aires, se você quiser, você vai conviver com brasileiros também. Mas aqui, isso é muito maior. Porque quando você chega em um comércio em Buenos Aires, você vai ter que se forçar a tentar que essa pessoa te entenda. Você vai ter que desenvolver ali, desenvolver um pouco o idioma, pra que a pessoa do outro lado ali possa entender você. Aqui, quando você chega em um comércio em Santo Tomé, muitas das pessoas que vão te atender, muitas vezes já sabem falar português. Então, você não sente essa obrigação de desenvolver o idioma. Eu vi alunos dos últimos anos da faculdade com muita dificuldade no idioma. E isso foi uma grande surpresa, porque eu sinto que isso é uma coisa que, em Buenos Aires, a galera parece que vai se esforçando pra realmente desenrolar ali o idioma. Talvez não vai ser perfeito. Mas eu sinto que existe esse esforço para que o professor do outro lado consiga te compreender. Aqui, me parece que o negócio é um pouco mais flexível. E essa flexibilidade é uma flexibilidade que, muitas vezes, eu não senti ter em Buenos Aires. Eu sentia que, dependendo do professor, ele ficava um pouco irritado se você não falasse ali o espanhol, um bom espanhol. Então, isso ali também, às vezes, contava um pontinho ali na hora da prova. Eu sinto que aqui, os professores relevam muito essa questão do idioma. Eles são flexíveis, eles têm muita paciência na hora da prova. E isso pode ser muito bom para quem, às vezes, tem dificuldade do idioma. Mas para quem quer ter, às vezes, essa imersão, realmente aprender profundamente o idioma, desenvolver um bom espanhol, porque, quem sabe, os teus planos no futuro não sejam, de fato, voltar para o Brasil, talvez isso seja, às vezes, ali um problema. É claro que, mesmo em Santo Tomé, você pode se aprofundar um pouco mais. Você pode, quem sabe, ter essa imersão com o idioma. Mas é óbvio que isso vai ser uma coisa que você vai fazer de forma intencional. Porque, organicamente, nós estamos mais expostos, às vezes, ao idioma português. Falo por mim, o que aconteceu comigo quando eu cheguei? Eu cheguei na época da pandemia, então, eu estava já há um bom tempo sem conviver com outras pessoas falando idioma. Eu senti que, logo depois da pandemia, o meu idioma, ele caiu bastante. Eu reduzi muito a minha qualidade do idioma, a minha forma de me comunicar. E isso acabou me preocupando, porque eu tenho esse objetivo de ir para fora. Então, assim, eu preciso ter um bom espanhol. Eu comecei, de novo, uma saga de estudar mais o idioma, me forçar cada vez mais no idioma, para ir melhorando ele cada vez mais. Então, assim, para não cair nessa de, beleza, com o que eu tenho aqui de idioma está bom. Não, meu objetivo é melhorar. Então, eu estou sempre nessa constante busca do idioma, de aprender mais sobre o idioma, sempre assistindo, consumindo muito conteúdo sobre a língua mesmo, sobre gramática, sobre tudo, para poder ter cada vez mais esse contato. Isso é uma coisa que talvez você vai ter que fazer por iniciativa própria, quando nós estamos falando de morar na fronteira. Apesar que, na hora que eu estava editando este vídeo, lembrei de trazer este corte, dizendo o seguinte, a Barceló já está se movimentando para que os alunos realmente desenvolvam o idioma. Agora, eles colocaram algumas coisas que você precisa fazer algumas provas de espanhol durante a faculdade. Até o quarto ano, me parece, você tem que ter todas essas provas aprovadas. Enfim, eu não sei muito bem como que está isso. Eu sei que está vindo mudanças aí com relação a esse idioma, porque eles querem, porque eles percebem que muitas vezes o aluno, como não tem essa autoridade de apresentar uma proficiência do idioma, algum certificado, então eles sabem que muitos alunos realmente não vão para cima do idioma para estudar. Então, agora está tendo essas mudanças que não vai te travar de entrar, mas parece que vai ter durante a faculdade. Então, se você tem dúvida disso, também pode entrar no WhatsApp que está no primeiro comentário, que uma pessoa pode esclarecer melhor isso para vocês. Então, eu já sei que está tendo um movimento da faculdade com relação a isso. O lado que fica, não se acomode, se você quer realmente aprender espanhol, não se acomode no espanhol que eles te entendem. Tente realmente elevar o teu nível de espanhol, mesmo estando aqui. A diferença número quatro é que eu me senti menos ouvida aqui. Eu sei que quem sabe, quem está em Buenos Aires vai dizer que lá também a coisa não está muito melhor, mas a verdade é que eu só posso falar da minha experiência, dos problemas que eu tive em cada uma das sedes que a gente sempre tem. Problemas administrativos são coisas que, sim, acontecem o tempo todo. E, em Buenos Aires, todas as vezes que eu precisei fazer algum tipo de solicitação, por mais que tivesse algum tipo de demora, eu tinha pelo menos alguma resposta. E aqui, muitas vezes, não foi só uma questão de demora, que foi um vácuo. Simplesmente não recebi resposta nenhuma. Tem coisa que estou esperando até hoje. E já resolvi, já fiz e já acabou. E eu não vou falar isso só do ponto de vista individual. Estou falando também do ponto de vista coletivo. Eu sinto que aqui, as pessoas têm um pouco de medo e receio de reclamar das coisas. E sofrer alguma represália, ou alguma punição, enfim, com algum professor, ter algum tipo de problema. Não sei como está hoje em Buenos Aires, mas na minha época, todas as vezes que nos mobilizamos juntos, como grupo, para pedir ou requerer alguma coisa, a gente sempre foi atendido. Então, me surpreendeu bastante aqui, essa passividade, e até essa falta de união do grupo, de ir atrás das coisas, de brigar por aquilo que eles querem. Então, mesmo que Buenos Aires não seja lá um perfeito, a sede, eu sinto que se você gritar, eles vão te ouvir. Aqui, não. Eu lembro que eu tive um problema muito semelhante a um problema que eu tive aqui, lá em Buenos Aires. Eu tive um problema com alguma final, alguma inscrição de uma final, que eles acabaram errando e eu acabei não podendo fazer. E eu pedi, eu pedi informação, eu fui falar sobre o assunto, prontamente me deram uma resposta. Inclusive, eu lembro até hoje que a professora da matéria ligou no meu celular para falar sobre o assunto. Então, foi uma coisa muito imediata. Aqui, eu tive o mesmo problema. Estou até hoje esperando a solução e eu já fiz a prova. Eu teria inúmeros casos de Buenos Aires, de coisas que a gente conseguiu por lá. Por exemplo, amigas que conseguiram provas com outros professores, em outra data. Eu tenho uma amiga, por exemplo, em que o filho dela acabou ficando doente no dia de moral. Ela mandou um e-mail para a professora. No outro dia, a professora fez a oral com ela. Então, essas coisas todas, eu vejo que lá, é muito possível, lá de essa comunicação. Já aqui, eu vejo que isso é muito mais truncado. Essa comunicação, tanto com a administração, como com os professores. Uma coisa que eu gostei pra caramba daqui, foi que aqui me aproximou ainda mais com o MIR da Espanha. Se você não sabe o que é o MIR, o MIR é uma prova de residência que nós temos na Espanha. Então, em Buenos Aires, eu nunca tinha ouvido falar muita coisa sobre isso. Eu acho que as coisas que eu ouvi, nem foi dentro da faculdade. Eu que sempre estava fuçando alguma coisa. Mas aqui não. Aqui, tanto nos grupos que a gente tem na faculdade, como alguns professores, a gente ouve muito a palavra MIR. A gente recebe material, às vezes, das principais academias que tem de preparação pra essa prova. A gente usa, às vezes, muito desse material pra estudar pra nossas matérias do dia a dia. Então, assim, me tornou, vamos dizer assim, abriu ainda mais aquela porta que já estava ali. Talvez se eu estivesse em Buenos Aires, eu não teria olhado muito pra isso. E uma hora ou outra eu teria focado em outra coisa. Falei com algumas pessoas da faculdade sobre o assunto. Falei com professores. Eles sabem muito do assunto. Claro que a gente pode falar de todo mundo, mas, assim, as pessoas que eu conversei sabiam muito. Dão muita orientação. Então, assim, eu senti que isso foi me aproximando cada vez daquele sonho que eu trago pra vocês que eu tenho. E isso foi muito, muito bom. Essa chuva de informações que eu acabei tendo dia após dia, dando a faculdade, acabou me incentivando ainda mais em buscar coisas. Então, pesquisar ainda mais, buscar ainda mais alternativas e formas e como que eu vou fazer isso. Todas essas novas informações, eu que não acredito muito em coincidências, fez com que tivessem, em muitos momentos, eu tivesse aquela certeza de que eu acabei vindo para o lugar certo. Porque eu acho que eu acabei tendo contato com coisas que eu acho que Buenos Aires seria mais difícil. Não que não pudesse acontecer, mas eu acho que naquele contexto seria mais difícil de acontecer. E que fizeram com que aquela portinha que antes estava só uma frestinha aberta, agora ela está muito aberta. E eu, realmente, eu conheço muito do assunto, porque eu pesquiso já há um bom tempo e sei bastante como funciona por lá. E isso, acredito que esse start, essa chave, ela foi virada ainda mais aqui. Então, eu sinto que aqui se fala muito disso. E isso é muito bom, porque você acaba entrando nessas informações para ir tendo certeza se realmente faz sentido ou se não faz sentido para você. No meu caso, até então, claro que não podemos nunca bater o martelo por enquanto, mas está cada dia mais certa do que realmente eu quero. Tem mais coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, mais diferenças, mas eu vou esperar aí o feedback de vocês se vocês quiserem saber quais são mais essas outras diferenças. Tem mais cinco para compartilhar com vocês, senão eu faço um vídeo de outro tema sem problema algum. Lembrando que se você deixar o like neste vídeo, isso ajuda muito ao alcance do canal. E nos vemos então no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho